final da descida dos três picos aqui num dos vestígios abandonado do que era o hotel simon depois teve um outro nome é uma piscina absurdamente gigante linda abandonada é legal não vai pular não é o chuveiro pra tomar banho antes de entrar na piscina vamos descer vamos embora embaixo a gente vai passar no hotel é muito maior que isso aqui ainda